Passamos a apresentar Novo Nascimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Com muita alegria na alma, mais uma vez nós estamos ocupando o estúdio desta emissora para comunicar convosco a palavra de Deus. Desejamos a todos os irmãos, a todas as pessoas amigas que estão nos assistindo através desta emissora, a Vale TV, as mais ricas bênçãos de Deus na audiência deste programa. Nós queremos continuar falando sobre privilégios dos crentes, privilégios dos salvos por Cristo Jesus. Falamos anteriormente sobre a condenação, no capítulo 8 de Romanos, que o apóstolo Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que andam em Cristo Jesus. Que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Primeiro falamos sobre a não condenação, que não existe mais condenação para os crentes, para os salvos por Jesus. Falamos também no programa seguinte, sobre a nova vida, sobre a nova vida que nós adquirimos na pessoa bendita de Jesus. Antigamente uma vida pecaminosa, agora uma nova vida, não inclinada para a carne, não inclinada para as coisas da carne, mas inclinada para as coisas do Espírito. E isso nós só adquirimos quando nós aceitamos Cristo como o Salvador da nossa vida. Nós queremos falar hoje, neste programa, nós queremos falar sobre o privilégio da glória futura. O privilégio da glória futura ou o privilégio de uma herança no céu. E nós queremos dedicar este programa a todos os nossos ouvintes que têm sido assistentes do nosso programa. E nós queremos, em especial, oferecer este programa para as nossas amigas ali da padaria Sabor com Arte, ali na Demétrio Ribeiro, que nós desejamos que vocês recebam a bênção de Deus, e em especial a nossa amiga, que me fugiu o nome dela, que reside ali no bairro São Jorge, que confessou para nós que é a assídua ouvinte do nosso programa. Receba as bênçãos de Deus, na audiência deste programa, todos os trabalhadores da padaria Arte com Sabor, ali na Demétrio Ribeiro, nas proximidades da nossa casa. Nós vamos ler, no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso de número 17, e vamos meditar sobre a glória futura e sobre a herança que nós temos ali no céu. Que são um privilégio que nós adquirimos, antigamente nós não tínhamos esse privilégio, mas agora nós temos esse privilégio, quando nós aceitamos Jesus como o salvador da sua vida, ou da nossa vida, ou melhor, e que passamos a ser herdeiro, herdeiro das coisas celestes. No livro de Romanos, capítulo de número 8, verso 17, diz assim, E se nós somos filhos, somos logo herdeiro também, herdeiros de Deus e coerdeiro de Cristo, se é que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Verso de número 18, porque para mim, tenho por certo, que as aflições desse tempo presente, não são para comparar com a glória, que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura, espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não por vontade, não por sua vontade, mas por causa do que o sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura seja liberada da servidão, da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda criatura geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as premissas do Espírito, também gememos em nós, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se não vê, é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, o apóstolo Paulo, fala-nos, nesta palavra que nós lemos, então, do privilégio que nós temos, privilégio que nós temos como crentes, como salvos por Cristo Jesus, quando aceitamos Ele como nosso Salvador da nossa vida. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos a adoção, nós recebemos a adoção de Filho de Deus. Porque antigamente nós não éramos Filho de Deus, já tenho falado, que antigamente nós éramos criatura de Deus. Mas agora, com a adoção que o Senhor, na Cruz do Calvário, granjou para nós, nós recebemos o privilégio da adoção. E se nós somos adotados, nós somos adotados por Deus, como seu Filho, nós temos sim o direito da herança. Você sabe que, antigamente, o Filho bastardo, o Filho bastardo, o Filho ilegítimo, ele não tinha direito à herança. Mas agora, o Filho adotado, ele é como se Filho fosse o que a Bíblia já dizia, que nós recebemos a adoção de Filho de Deus. E o apóstolo Paulo diz que, ora, se nós somos Filho de Deus, se nós somos Filho de Deus, nós somos herdeiros. Herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Co-herdeiros com Cristo Jesus. A primeira coisa que nós queremos meditar, que como herdeiro, às vezes nós nem sabemos, nem sabemos que nós temos esse privilégio de ter uma herança no céu. Tem muita gente que aceita Jesus como o salvador da sua vida e não sabe que ele é um herdeiro do céu. E, muitas vezes, ele necessita de tutores e curadores, como diz o apóstolo Paulo, no capítulo 4, 1 e 2 do livro de Gálatas. Que todos nós somos filhos, somos filhos, mas, como filhos menores, nós estamos debaixo de tutores e curadores. Não sabemos que temos uma fortuna para herdar ali na glória, quando nós, o Senhor, nos chamar para a eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Qual é a nossa herança? Qual é a nossa herança? Qual é a nossa herança? A nossa herança é a nova cidade. A nova cidade. A nova Jerusalém, que o apóstolo João, ele viu, quando ele estava preso na ilha de Patmos, ele viu um novo céu e uma nova terra. Isto quer dizer que a terra que hoje nós habitamos, ela vai passar. Vai passar. E todos nós que temos Cristo como salvador da nossa vida, nós temos uma herança futura, uma herança permanente, uma herança de glória. A nova Jerusalém. Pastor, qual é essa herança? No livro de Apocalipse, capítulo de número 21, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, verso de número 1, João escreveu a respeito desta herança que nós temos reservado para nós ali na glória. O que que João diz? Eu vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade. A santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Esta nova Jerusalém, então, é a nova herança que nós temos. Então, muitas vezes, nesta terra, nós temos dissabores, nós temos aflições, nós temos luta, nós temos problemas. Mas ali, ali, ali na glória, o Senhor vai tirar dos nossos olhos todas as lágrimas. Muitas vezes a esposa tem problemas com o marido, né? Muitas vezes até apanha do marido. Mas quando chegar ali na glória, quando chegar lá no céu, vai ser para sempre. Ela vai habitar a nova Jerusalém, aonde nós vamos ficar para sempre. Porque disse João, que esta cidade que hoje nós temos, ela vai passar, ela vai passar, né? Ela vai passar. No versículo de número 3, diz assim, Eu ouvi uma grande voz do céu que dizia, Eis aqui o tabernáculo de Deus para os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com ele para sempre, e será seu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Mas, para nós termos esta cidade, para nós termos esta nova cidade, como herança na nossa vida, nós temos que ter, primeiro, temos que ser salvos em Jesus. Temos que ser crentes em Jesus. Porque nós estamos falando a respeito de privilégios, privilégios de crente e privilégios de salvo. Esta cidade não vai ser uma cidade onde qualquer um vai habitar, né? Esta cidade só vai habitar, disse João, para aqueles que branquearam as suas vestes no sangue do cordeiro. Que deixaram o mundo, as suas concupiscências, para seguir os passos de Jesus. A nova cidade, a nova Jerusalém, que está adereçada e escolhida para os escolhidos de Deus. No versículo de número 7, do livro do Apocalipse, no capítulo 21, no versículo de número 7, diz assim, ó. Quem vencer, quem vencer, herdará todas as coisas, todas as coisas. E eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Então veja, veja meus amigos, meus irmãos, que este privilégio não é para qualquer um. Não é para qualquer um. É para aqueles que vencerem. Vencerem o que, pastor? Vencerem as lutas diárias, vencerem as adversidades, vencerem os problemas, vencer todas as coisas, disse João. Aqueles que venceram todas as coisas, vai herdar esta nova cidade. Bendito seja o nome do Senhor. E nós queremos que você também, juntamente conosco, juntamente conosco, juntamente com a igreja, você seja um privilegiado, isto é, uma pessoa que vai herdar, que vai herdar para sempre esta cidade, a Nova Jerusalém. Isto é um privilégio, que não é privilégio de qualquer um. É privilégio daqueles que estão fazendo tudo para agradar o Senhor. Nós vamos ouvir a mensagem dos nossos colaboradores, e, em seguida, nós voltamos para a continuação deste privilégio, isto é, o privilégio da glória futura e o privilégio da herança no céu. Fique ligado, nós voltamos em seguida.